É, essa foi da Virada Cultural, né, que a gente sabe, tipo, depois eu fiz o show na Virada Cultural e aí eu sumi dois dias depois. Sumiu? É, então, porque foi até então uma maior decepção da minha vida, eu tava muito empolgado. Eu fui no ano anterior, eu fui assistir, e pô, um show pra 30 mil pessoas e caralho, pra usar ser foda, eu falei, pô, ano que vem eu, pô, ano que vem, pô, se eu fizesse show aqui, vai ser uma mudança na minha carreira, né? E eu tava naquele momento, irmão, que, porra, todo mundo que a gente faz, esse stand-up já passou por isso, aquele momento que tu sente que não tá indo pra frente, sacou? Tu tá, porra, tudo que tu faz é errado, eles falam, meu irmão, tô dando muito ponta de faca, velho, se pá, não é nem pra eu tá fazendo isso, eu tô fazendo a coisa errada, não é possível, que nada dá certo, caralho. Tu tava desacreditado. Então eu tava num momento bem assim, cara, e aí eu recebi esse convite, eu me empolguei pra caralho, falei, porra, tá vendo, na hora que eu tava desacreditando, veio o bagulho, olha que do caralho. E aí me botaram pra fazer às seis da manhã, né? Virada Cultural. Foi lá no Vale do Agamã. Virada Cultural é foda. Praça da Sé. E aí, seis da manhã, o que acontece? É a Nárnia da Virada Cultural, por quê? Porque seis da manhã é muito tarde pra quem fica e, ao mesmo tempo, é muito cedo pra quem chega, então... É na Praça da Sé. O show é mais pros moradores mesmo, da praça. E aí, cara, o show foi terrível, assim, foi terrível. Tipo, tinha seis pessoas que estavam na frente da grade, assim, e até aprecio até hoje a tentativa dessas pessoas de rir do show, mas estavam desde oito horas da noite do dia anterior, então, completamente sem energia. Caralho, doze horas. É, eu falei, eu tô fazendo show pra plateia do The Walking Dead, é o elenco fazendo... Cara, que dó. E o resto... E aí tinha uns craqueiros, sem exagero, assim, no canteiro do lado, fumando, assim, fumando uma pedra, passando um cachimbo, rodando. Quem manda a onda dele, já se lixando, pô, essa televisão zoa na boa. E aí, eu tava fazendo show, o show foi uma merda e tal, e, pô, obviamente, um dos craqueiros gritou no meio do show. Fiz óbvio. Foi esse que foi o do peixe? É, aí, em um certo momento do show, ele jogou um peixe. Como é? Onde é que ele arrumou? Seis horas da manhã na praça? É isso, é isso, velho. Na praça da Sé. Eu, às vezes, quero cozinhar e não acho, na boa. Você tá entendendo? O craqueiro tem recurso. Seis horas da manhã, bicho. Não, os craqueiros trabalham no pesqueiro em Santos, ele subiu pra ver o show, não é possível. Eu, às vezes, procuro e não agindo. Porra. Peixão bonito, a tainha desse tamanho aqui, assim, ó. Prateadona, assim, ó, e flau girando, eu digo... O maluco jogou. Não, viado, você imagina o que é que tu tá fazendo no show seis da manhã, tu olhar na praça da Sé, tu vê um peixe voando, eu falo, eu tô chapando junto, não é possível. Eu acho que eu fiquei chapado pro tabela, que não pode ter uma tainha voando no meio da praça da Sé. Essa fumaça do craque tá chegando até aqui? Tá chegando, é, eu não chapei pro tabela, não é possível. Uma tainha. Uma tainha grandona, assim, a tainha. Desse tamanho que é assim, óbvio. Aí ele jogou, aí a tainha veio girando assim. Não era nem tainha, era a taia. Era o tainha, era a tainha. Tainha. Era a tainha da pôr. Aí ela veio girando assim, eu olhando e falei, não acredito nisso não, irmão. E o peixe voando assim. Puta que pariu. Olha que azar do cara, vai tomar no... E o peixe voando. Aí o peixe veio, não chegou, né? Caiu embaixo do palco, porque não tinha muita força, né? Craque, falta força. Pessoal craqueiro, né? Conhecido pela vitalidade. E aí não chegou. Aí... O cara não é muito vigoroso, não. Não é, é um vigor. Aí eu saí do palco, na hora que eu saí do palco, bateu aquela bad. Eu falei, puta que pariu. Será que eu passei o melhor show da minha vida, irmão? Pô, tinha 12 pessoas aqui, irmão. Então, a taia embaixo do palco, você tá entendendo? Falei, cara, às vezes se passa um sinal, entendeu? De que... De que não é isso mesmo. E aí me deu uma decepção muito grande. Falei, cara, quer saber? Foda-se. Chega. Cansei. Desisto. E aí, qual foi a bad pra mim? É que eu já tinha sido obrigado a desistir do basquete, que era uma paixão que eu tinha. E agora, pra mim, tipo, a outra paixão que eu tinha achado, que foi que tinha me tirado da deprê do basquete, que era a comédia, pra mim, tipo, não era isso também. Então, eu falei, cara, quer saber, foda-se, eu me recuso a trabalhar com o bagulho que eu odeio, e foda-se. Quer saber? Pô, ninguém vive pra sempre, que se foda. Vou fazer meu check-out, meus termos, e foda-se. Caralho, realmente foi bem porrada pra você. Foi, foi. E aí, aí, meu plano foi esse, cara. Pegar o dinheiro que eu tinha na conta, gastar em bebida e droga, e foda-se. E aí, eu descobri que eu sou imortal, aparentemente. Porque, viado, eu tentei, viado. Eu tentei. Então, eu tentei. Eu descobri que eu sou imortal. É, não. Não foi uma tentativazinha, não. Não, e não é aquele negócio, eu fui meio maconha pra caralho, até dar overdose. Não é burrice, né? Aí, foi na doideira. Droga pesada, valendo. Cheirei pra caralho. Nossa, cheirei tudo que tinha em São Paulo. Em dois dias? Em dois dias. Caralho, meu irmão. E como é que isso acabou? Acabou eu voltando pra casa, porque eu, tipo, dois dias depois, falei, cara, na rua não vai dar certo. Não tô morrendo. Não tô morrendo. Não vai dar certo. Eu falei, vamos comprar um balão gigante de droga e vou pra casa terminar o serviço. Aí, fui com três caras que eu nunca tinha visto na minha vida, que tava, tipo, fui mudando de rolê, né, durante o... Aí, dois três caras que eu nunca tinha visto na minha vida quando eu cheguei, a Tati tava lá em casa. Porque ela não morava comigo ainda, mas ela tava lá em casa. Aí, expulsou os caras. Os caras foram embora levando o restante da minha droga. Pô, isso é que é foda. Devolve. Vai, foda. E aí... E aí, ela foi embora. E aí, eu fui deitar na minha cama nesse momento, tipo, deitar sem saber se eu ia acordar ou não. E aí, se quando eu acordasse eu ia ter algum motivo pra levantar da cama. Foi isso. Foi o pior momento da minha vida. E, cara, minha mulher me tirou dessa, assim. Fortão. Se não fosse ela, irmão, eu tinha saído dessa nem fudendo.